Do jeito que ela preparou a aula com tanto carinho E ela fez pra cada criança um livrinho de perfume Porque ela exemplificou a história de Maria Quando ela derramou o perfume Ela deixou as crianças cheirarem coisas Pra ilustrar a história Foi maravilhoso, gente, que Deus usou ela hoje E eu fiquei muito feliz porque a gente só teve uma falta hoje Porque a Amanda tá no Brasil Mas tivemos dois visitantes Que os caras visitantes sempre vêm Amém? Amém Agora nosso textual Vamos ver nosso textual de hoje Amém Ela fez Ela fez Para mim Uma coisa Uma coisa Muito boa Muito boa Mateus 26 E 10 E 10 Eu tenho um amigo que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus 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 Teu nome é Jesus 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 Teu nome é Jesus Amém 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 Amém